Códigos lucrativos, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Códigos Lucrativos e nesse vídeo eu vou te explicar então tudo direitinho sobre o Códigos Lucrativos, fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Comece te passando um alerta muito importante, tá gente? O Códigos Lucrativos original, ele é vendido somente no site oficial e para te ajudar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do Códigos Lucrativos, assim você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de colocar os seus dados num site que não é seguro, ok gente? Fica esse alerta, então o link está aqui na descrição. Vamos lá então entender como funciona o Códigos Lucrativos. O Códigos Lucrativos, ele trabalha com uma inteligência artificial na qual ele mapeia tudo na internet e eu vou te dar um exemplo na prática. Por exemplo, uma pessoa está pensando em comprar um celular, o Códigos Lucrativos ele vai mapear isso através da sua inteligência artificial, vai gerar códigos para a empresa desse nicho, desse segmento, no caso celular. Essas empresas então elas vão jogar ali na cara do cliente justamente isso que ele estava pensando em comprar, no caso celular e você vai fazer parte disso, você vai aprender a gerar esses códigos para essas empresas. Com isso, essas empresas vão vender muito mais, vão vender com mais facilidade e você vai então, gente, aprender a receber um passo a passo no seu e-mail, aprender a gerar os códigos, enviar para as empresas e ganhar uma grana extra com isso, simples assim. É bem simples, bem prático, bem intuitivo para qualquer pessoa de qualquer idade conseguir gerar os códigos e fazer uma grana extra. Não tem mistério nenhum, tá gente? É bem simples e bem prático mesmo, descomplicado. Você recebe no seu e-mail que você vai preencher aqui embaixo o seu e-mail direitinho, recebe o tutorial, tudo direitinho. Segue aquilo ali, gera os códigos e começa então a fazer a sua renda extra. É claro que você não vai ficar rico com isso, tá gente? Não tem como. Você vai sim fazer uma renda extra, uma graninha todos os dias que vai entrando para você ali de uma forma muito simples e muito prática, ok? O produto tem sete dias de garantia, tá gente? E eu não sei quanto você vai faturar por dia, porque depende de cada um, tá? Depende de quanto tempo você ficou ali na plataforma gerando os códigos, de quantos códigos você gerou. Depende de cada um então, pode ser que tem pessoas que façam num dia 50 reais, outras pessoas fazem somente 20, outras pessoas 100, depende de cada um, ok gente? Mas é assim que funciona então, o códigos lucrativos é bem simples e bem prático. Se você ficou interessado, quer uma renda extra, essa é uma ótima opção que tem no mercado hoje, eu vou ficando por aqui então, gente. Espero ter te ajudado com essas dicas. Se você tem alguma dúvida, ainda deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais então, gente. Tchau, tchau.